Completando em 2023, 50 anos de carreira, Jussara Freire é uma das principais atrizes brasileiras, e esteve presente em vários trabalhos na telinha, como Os Imigrantes, Pantanal, Éramos Seis, A Dona do Pedaço, entre outros sucessos. Ela nasceu em São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1951. Jussara foi casada com Esnaldo Freire, por três anos. Logo em seguida, se casou com Marcos Caruso, com quem ficou entre 1974 a 1994, e teve dois filhos, Mari, e o cineasta Caetano Caruso. Apesar de separados, Jussara e Marcos têm uma relação amigável, e sempre participam juntos de confraternizações da família. Jussara tem atualmente 71 anos.